... o Centro Médico Hospitalar Integrado, CMHI, pelos 50 anos de sua fundação. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Antônio Carlos Arantes, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Silva Júnior. Conselheiro da Fundação Educacional Lucas Machado Feluma, Dr. Francisco Chagas Lima e Silva, representando o Presidente da Feluma, Dr. Wagner Eduardo Ferreira. Aplausos Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário o Excelentíssimo Senhor Líder do Governo, Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra. Doutora Nídia Costa Moreira, fundadora do Centro Médico Hospitalar Integrado. E os doutores, Simar Eustáquio Marques da Silva, fundador do Centro Médico Hospitalar Integrado. E Emerson Fidelis Campos, diretor clínico e membro do Conselho Deliberativo do Centro Médico Hospitalar Integrado. Aplausos Obrigada. Convidamos a todos para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Agradecemos todos os nossos convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no Youtube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo do Centro Médico Hospitalar Integrado CMHI. O CMH, na verdade, surgiu de um grande sonho, né? Sonho não meu inicialmente, mas do Dr. Emerson, da Dra. Nília, Dra. Vera, Dra. Marisa, de construir um centro de reabilitação de altíssimo nível. Nós começamos aqui com uma clínica de fisioterapia. Um negocinho pequeno, aos poucos, fomos crescendo e fomos mudando também o foco de negócio. E acabamos entrando também na área médica, na área cirúrgica. Hoje nós temos um serviço de média complexidade, que a gente opera muito, que a gente recupera muito paciente. Hoje nós temos 50 anos de clínica, 50 anos bem vividos, com muito trabalho, muita luta, muitas alegrias, alguns obstáculos. Fizemos várias reabilitações. Eu, na parte de fisioterapia, tinha muito orgulho quando o meu paciente chegava aqui sem andar e saia andando. E o amputado, que chegava aqui na cadeira de roda e saia com prótese. Nós não tratamos um carro, né? Nós tratamos uma pessoa que tem pensamento, tem sentimento. Você vai mexer no corpo humano. Então, eu acho que isso tem que ser mantido, né? Não pode se perder. Não é uma loja, uma fábrica. É mesmo atendimento à saúde. O relacionamento médico-paciente, para nós, é fundamental, é importantíssimo. Mesmo numa área que a tecnologia entrou com muita força. O mundo foi mudando, numa velocidade, assim, assustadora, né? Melhorou muito a compreensão da doença, o diagnóstico, mas esse prazer de sentar com o paciente, de ouvi-lo. Eu sei tudo sobre o meu paciente. Desde o primeiro dia que ele chegou aqui até hoje, eu tenho tudo. Às vezes, eu relembro de coisas que eles mesmos perceberam. Olha, depois de 30 anos, depois, se eu lembro disso, eu lembro de tudo. Tem tudo por escrito, se é a vida de todos. O paciente é capaz de ser operado em uma cirurgia enorme. Ele não sabe o nome do médico, o médico não sabe o nome dele, ele não sabe quem operou nem nada. O outro tirou o ponto. Nós, não. Eu acho, assim, muito importante o nosso paciente ser muito bem cuidado. Ele se torna um amigo. Eu comecei com as agendas e todos os dias eu anoto todos os pacientes que eu atendo. Eu estou com 72.326. Ah, mas você pode fazer isso pela informática? Pode. Tem um monte de agendas ali anotadas e hoje estão todas no computador. Mas eu ainda continuo mantendo que eu vou guardar essas agendas que serão minhas lembranças. Nós temos ortopedia, oftalmologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, pediatria e clínica da dor. Então, nesse setor, nós atendemos 80% do que pode ser feito nessas especialidades. É um passo lento, constante, firme e decidido. Os passos seguintes são crescer e ter outras especialidades e se tornar um hospital geral, onde que a gente tenha todas as especialidades médicas. Todos os funcionários têm o seu lugar e têm a sua importância. Não importa se eles sejam na portaria, se eles sejam na limpeza, se eles sejam em um nível mais elevado. É preciso que todos tenham interesse, todos sejam treinados, tenham conhecimento da importância do que eles fazem. Um entrosamento muito grande entre os sócios, entre os colegas de trabalho e mesmo entre os funcionários. A gente tem muito prazer de que os funcionários se sintam bem, que gostem de trabalhar aqui. Outra coisa de grande importância, de motivação, de você estar aqui, é você ter seus filhos se substituindo, vendo eles nessa construção, vendo o futuro com eles aqui. E eu acho que esse caminho é um caminho que vai nos levar realmente a uma coisa maior. De onde a gente estiver, a gente vai olhar, olhar orgulhoso para aquilo ali, e falar, poxa, nós começamos aquilo ali e tinha só uma pedra. Hoje tem uma grande instituição. Qualquer serviço de saúde é preciso qualidade, é preciso humanismo, é preciso sensibilidade, é preciso compaixão. Medicina sem compaixão, saúde sem compaixão, não existe. Porque quem está sofrendo precisa, necessita desse retorno. O mais difícil, o mais grave que seja a doença, nós estamos juntos. Olha, nesses 50 anos nós tivemos muitas vitórias, tivemos muito reconhecimento. E é o que nós queremos continuar. Atendendo o paciente, atendendo o bem, escutando, compreendendo e tendo ele como amigo. E incorporar a nossa grande família, que é o CMH. Convidamos para a mesa de honra o senhor diretor. O senhor diretor do Hospital da Polícia Civil, doutor Oscar Pinheiro Nicolai, representando o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada Letícia Gambozzi. Convidamos também a secretária-geral da Academia Mineira de Medicina, doutora Cláudia Fonseca Pereira. Nós registramos e agradecemos a presença do diretor científico da Academia Mineira de Medicina, Manuel Otávio da Costa Rocha. Senhoras e senhores, ouviremos agora o líder do governo, o deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, meu amigo. Representando aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeus Martins Leite. Senhora fundadora do Centro Médico Hospitalar Integrado, doutora Nídia Costa Moreira, homenageada. Senhor fundador do Centro Médico Hospitalar Integrado, meu amigo, doutor Simar Eustáquio Marques da Silva. Senhor diretor clínico e membro do Conselho Deliberativo do Centro Médico Hospitalar Integrado, doutor Emerson Fidelis Campos, também homenageado. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Silva Júnior. Senhor conselheiro da Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma, doutor Francisco Chagas Lima e Silva. Representando o presidente da Feluma, doutor Wagner Eduardo Ferreira. Senhor diretor do Hospital da Polícia Civil, doutor Oscar Pinheiro Nicolai. Representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada Letícia Gamboge. E doutora Cláudia Fonseca Pereira, secretária-geral da Academia Mineira de Medicina. Senhoras e senhores, amigas, amigos, eu não poderia deixar de citar um dos filhos do homenageado, meu amigo doutor Simar, também meu amigo Simarzinho, meus pais que ali estão, minha esposa. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, caros diretores, funcionários e prestadores de serviço do Centro Médico Hospitalar. Senhoras e senhores, é com grande honra e responsabilidade que me posiciono em nome dos cidadãos mineiros para prestar uma justa homenagem ao Centro Médico Hospitalar, que neste ano celebra 50 anos de sua fundação e de inestimáveis serviços prestados à nossa sociedade. A jornada desta renomada instituição de saúde teve início como clínica especializada em reabilitação em 1973. Nas suas origens, dedicava-se exclusivamente à fisioterapia, atendendo diversas áreas da medicina, com destaque à ortopedia. Neste campo, as fundadoras doutoras Nídia Costa Moreira e Maria Vera Lúcia da Fonseca Ramos estabeleceram um padrão de excelência que, até hoje, reverbera nos corredores e salas de atendimentos do hospital. A partir da década de 1980, o Centro Médico teve sua capacidade ampliada com a entrada dos doutores Emerson Fidelis Campos e Simar Eustáquio Marques da Silva, que, junto com a doutora Nídia Costa Moreira, estão à frente da instituição. Este reforço possibilitou a expansão dos serviços, consolidando ainda mais a reputação dessa instituição de saúde. Na década de 1990, o Centro Médico já atuava em sua sede própria, situada na Rua Piauí, no bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte. Um espaço que se tornou sinônimo de atendimento de excelência nas áreas de ortopedia e fisioterapia. A inauguração do Centro Cirúrgico, em 1996, foi um marco importante, permitindo a ampliação do atendimento para diversas outras especialidades médicas, incluindo a oftalmologia e a angiologia. Esta evolução é um testemunho da constante busca pela excelência e pela melhoria contínua dos serviços de saúde. Hoje, o Centro Médico Hospitalar se destaca como uma referência no setor de saúde. A instituição é dedicada à promoção da saúde, qualidade de vida e de bem-estar, com atendimento seguro, humano e resolutivo. Ao homenagearmos o Centro Médico Hospitalar, não estamos apenas celebrando uma instituição e sua história. Estamos, de fato, homenageando cada profissional que dedicou seus dias e noites, seus conhecimentos e habilidades, sua empatia e seus cuidados aos pacientes que por lá passaram. Este é um reconhecimento a cada um dos pacientes atendidos pela instituição e a importância do compromisso assumido pela direção e pelos profissionais do Centro Médico com a saúde e o bem-estar de nossos cidadãos. O Centro Médico Hospitalar tem sido um farol na medicina mineira, iluminando o caminho da inovação e da qualidade nos cuidados à saúde. A sua contribuição para Belo Horizonte e para toda a região metropolitana é muito grande, levando esperança e alívio para aqueles que buscam seus serviços. A instituição tem se mostrado um verdadeiro aliado da saúde, tanto em momentos de calmaria, quanto nas tempestades que, por vezes, acometem o nosso sistema de saúde. É crucial destacar o papel fundamental da direção e dos profissionais que atuam na instituição. Eles são a força motriz por trás de cada atendimento, de cada sorriso e de cada gesto de conforto que transforma a vida dos pacientes e de seus familiares. Eles são os verdadeiros heróis desta história, que diariamente enfrentam os desafios de uma profissão tão nobre e tão necessária em nossas vidas. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os médicos, enfermeiros, técnicos, administradores e demais colaboradores. A dedicação, o esforço e o amor que vocês demonstram em seu trabalho têm um impacto direto na qualidade de vida da nossa população. Esta homenagem é um reconhecimento público à instituição, mas também um agradecimento a cada um dos profissionais que fazem parte desta história de muito sucesso. Vocês são um exemplo de dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar do povo mineiro. Portanto, ao celebrarmos os 50 anos de fundação do Centro Mineiro Hospitalar, prestamos nosso sincero tributo àqueles que construíram e que mantêm viva a chama da excelência médica em Minas Gerais. Que esse exemplo continue a inspirar outras instituições, profissionais e cidadãos, reforçando o nosso compromisso coletivo com a saúde, a vida e a prosperidade do nosso povo. Parabéns, Centro Médico Hospitalar, que venham muitos anos de sucesso, dedicação e amor ao próximo. Vida longa. Muito obrigado. Obrigado. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o líder do governo, deputado Gustavo Aladares, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem aos médicos. Doutor Simar Eustáquio Marques da Silva, doutora Nídia Costa Moreira e doutor Emerson Fidelis Campos. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. Doutor Simar Eustáquio Marques do Estado de Minas Gerais, doutor Simar Eustáquio Marques do Estado de Minas Gerais, A placa contém os seguintes dizeres. Fundado em 1973, o Centro Médico Hospitalar Integrado, CMHI, iniciou suas atividades dedicando-se à reabilitação de pacientes por meio da fisioterapia e da ortopedia. Ao longo dos anos, aliano moderno ao tradicional, o CMHI amplicou seu escopo de atendimento e passou a oferecer também assistência em outras especialidades, tais como oftalmologia e angiologia, sempre de forma atenta e humanizada. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende merecida homenagem ao Centro Médico Hospitalar Integrado, pelo aniversário de 50 anos de sua fundação e por sua história de excelência e comprometimento com o bem-estar dos mineiros. Belo Horizonte, 18 de maio de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Tadeu Martins Leite, presidente. Tadeu Martins Leite, presidente. E para falar em nome do Centro Médico Hospitalar Integrado, um dos seus fundadores, Dr. Simar Eustak Marcos da Silva. Excelentíssimo senhor, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins. Excelentíssimo senhor, líder do governo, deputado Gustavo Valadares, meu particular amigo, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. senhora fundadora do Centro Médico Hospitalar Integrado, minha grande amiga, Nídia Costa Moreira, a nossa homenageada também. Senhor diretor e membro do Conselho Deliberativo do Centro Médico Hospitalar Integrado, meu amigo Emerson Fidelis Campos, homenageado, meu sócio. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Silva Júnior. Senhor conselheiro da Fundação Nacional Educacional Lucas Machado, Feluma, Dr. Francisco Chagas Lima de Silva, representando o presidente da Feluma, Wagner Eduardo Ferreira. Senhor diretor do Hospital da Polícia Civil, Dr. Oscar Pinheiro Nicolai, representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada Letícia Gamboji. Senhora secretária-geral da Academia Mineira de Medicina, Cláudia Fonseca Pereira. Em nome dos quais, cumprimento os demais membros da mesa e todos que aqui estão presentes e reservaram um precioso tempo do seu dia para juntos celebrar conosco os 50 anos do nosso Centro Médico Hospitalar, carinhosamente chamado CMH Hospital. Ter todos vocês aqui juntos e com a responsabilidade de falar em nome dos meus sócios e amigos um pouco de nossa história e valores. É claro, uma missão que vem exercer com honra, imensa alegria e emoção. Por isso, peço a eles licença para partilhar a nossa história e relembrar o caminho percorrido. Espero conseguir lembrar de todos os momentos e detalhes importantes mas, se caso a minha memória falhar, peço que, desde já, me desculpem, talvez a emoção tomando espaço. A história do nosso hoje hospital começou antes da minha entrada, em 1973, em razão do sonho e, o mais importante, da ação de duas amigas profissionais e os fisioterapeutas, doutora Nídia Costa e Maria Vera Lúcia. Elas, recém-formadas, preparadas, fundaram, então, um centro especializado em reabilitação, SER, e no bairro Funcionários. Iniciaram o trabalho com o mesmo norte e princípio que nos guia até hoje, atender pessoas, focar no bem-estar do ser humano, entenderam que o diferencial, em muitos casos, resulta em relações de amizade que se estendem aos familiares. Naquela época, eu já conheci o Emerson, éramos colegas de profissão e trabalhávamos juntos na Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo, CELTE. A relação que começou como de trabalho logo se estreitou em relação de nossa identidade de valores, princípios, raízes e amor pela medicina. Assim, em 1978, fomos convidados a integrar a sociedade, a ser parte da SER, que nos trouxe ainda as sócias e amigas Nídia Moreira e Maria Vera Lúcia, que tenho certeza está assistindo a esta homenagem com orgulho e felicidade. Quando entramos para a SER, a ideia, meus amigos, era tornarmos uma referência em medicina. E quem diria que passados tantos anos, muito trabalho, dedicação, união, realizamos e continuamos a realizar diariamente o nosso objetivo. Afinal, já não somos mais a SER, somos hoje o CMH, o Centro Médico Hospitalar. Construído tijolo a tijolo, dia a dia, o caminho, como todos sabem, não é uma linha reta, pelo contrário, é uma longa estrada com curvas, aclives e declives, lombadas, algumas barreiras, dias de muito sol, dias nublados, dia de chuva e alguns arco-íris. sempre procuramos nos especializar, melhorar o atendimento, a infraestrutura, aumentar o leque de especialidades oferecidas aos pacientes e foi assim que, passado alguns anos, compramos o imóvel onde hoje está a nossa sede principal, na Rua Piauí, número 2007, bairro Funcionários. E, depois, outros, sendo da Avenida do Contorno, onde temos o Centro de Atendimento Médico Ambulatorial. Hoje, e como é interessante ver essa evolução, somos um hospital integral, com clínica médica, clínica da dor, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, clínica pediátrica, dentre várias outras. Realizamos mais de 1.300 procedimentos cirúrgicos por mês. Atendemos pacientes de quase todas as áreas da medicina. Fomos crescendo na velocidade certa, com recursos próprios, investimento em centro cirúrgico de alto nível, com a capacidade de oferecer a melhor tecnologia e, o mais importante, na segurança aos nossos médicos, enfermeiros, colaboradores e pacientes. Um trabalho que nos motiva, que nos faz querer estar presente na vida de nossos pacientes, dos médicos, que compõem o nosso corpo clínico, de nossos colaboradores e dos nossos parceiros. Afinal, ninguém constrói uma história de 50 anos sozinho. sempre primamos pelo atendimento médico humanizado, nunca pelo volume, nunca pelo lucro a qualquer custo, mas o valor de um atendimento personalizado, não só por profissionais renomados, mas por profissionais dedicados, qualificados, humanos, que atendem especificamente às necessidades do paciente. contamos a nossa história constantemente e com orgulho. Fazemos questão de reservar um tempo para que todos saibam de onde viemos e para onde estamos indo. E ainda estamos sempre atentos à nossa concorrência. Acreditamos que é espaço para todos, pois queremos também evoluir, imprimir nosso diferencial, aprender com eles, sermos concorrentes leais, incomodarmos quando possível e não nos deixarmos acomodar em nenhum momento. E aqui devo parar para uma reflexão que muito me alegra. Em uma sociedade que cresce e evolve em velocidade ímpar, vejo que nós, fundadores do CMH, somos a exceção. Estamos fora da curva, meus amigos e sócios, pois somos os mesmos de sempre, desde sempre. não nos desvirtuamos, não nos desencontramos e construímos a história que hoje compartilhamos com vocês. Como é bom ver que conseguimos fazer as escolhas certas, superar as nossas diferenças, somar as nossas qualidades, multiplicar as nossas capacidades e compartilhar por 50 anos e, se Deus nos permitir, por mais 50 anos ainda, os mesmos sonhos, os mesmos valores e os mesmos princípios. Como isso é raro. E que hoje recebe essa homenagem e reconhecimento na Assembleia Legislativa do nosso Estado, que tem a honra de ser prestigiada por tantos amigos aqui conosco nessa noite. E como é bom falar com orgulho sem medida, que construímos a nossa história, que ela faz parte de milhares de vidas da nossa cidade, Belo Horizonte, e, claro, de nosso Estado e do nosso país. Que somos tantos os profissionais como a instituição, reconhecidos no meio médico e fora dele, pelo Brasil. Que temos diariamente nos tornado referência, seja pela nossa técnica, seja pelo centro cirúrgico, seja pelas nossas acomodações, seja pelo nosso atendimento e acolhimento dos pacientes. E a construção da história do CMH, como não poderia deixar de ser diferente, se entrega com a construção das nossas histórias pessoais, que nos roubaram o tempo dos nossos familiares e com nossos amigos. Momentos em que, aí devemos um grande agradecimento aos nossos companheiros, esposas e maridos, Sotéres, Glória Helena, Luiz Carlos Moreira, nossos filhos, Simar, Ana Carolina, Ana Paula, Fernando e Raquel, Igor e Sofia e amigos. A construção do CMH nos possibilitou a realização de nosso sonho e, por isso, a todos vocês o nosso muito obrigado. O que temos aqui hoje vocês construíram conosco. E, falando em nossa família, temos ainda um ponto para celebrar. Mantivemos também as nossas famílias unidas e sempre próximas e conseguimos, pelo exemplo, afinal, a palavra educa, mas somente o exemplo verdadeiro ensina. Hoje, nossos filhos, Simar, Ana Paula e Igor, meu filho, filho do Emerson e o filho da Nídia, entregam, a filha da Nídia, entregam, entregam a nossa equipe, nos ajudam diariamente a continuar a evolução do CMH, nos mostram com um olhar atento e inovador a como manter a nossa essência e a seguir em frente, nos modernizando e adaptando a esse mundo tão acelerado e, por que não, encantador, nos ensinando-os que há formas diferentes e, por vezes, até melhores de executar rotinas, de atender nossos pacientes, de formar novas e valiosas parcerias. Nós, que a princípio lhe ensinamos, somos agora o que mais aprendemos com eles. Ah, é como é bom ser aluno dos nossos filhos, ver que eles evoluíram, não só podem, como querem continuar o CMH hospital, fazê-lo crescer, se aprimorar, especializar e expandir. Eles nos permitem sonhar com nossa perpetuidade. E, como não poderia deixar de ser, tenho de vir aqui falar da nossa família de colaboradores, de todos eles, todos vocês, alguns conosco há muitas décadas, que, generosamente, fazem dos nossos sonhos os seus, que realizam um trabalho de excelência, que trabalham para que o CMH possa ser um hospital de primeira linha. Vocês, que dedicam a maior parte de seu dia e de suas competências para crescer conosco, que fazem dos detalhes os grandes protagonistas de nosso atendimento, que não deixam faltar atendimento especializado, instrumentos, medicamentos, alimentos para o corpo e para a alma, organização, limpeza, sorriso no rosto a todos aqueles que nos procuram. Muito obrigado. Somos mais que um hospital. Somos uma união de médicos, enfermeiros, administradores, técnicos, secretários e parceiros. Somos as pessoas por trás da marca. E, por fim, queremos agradecer o nosso amigo e nosso deputado Gustavo Aradares, que tornou tudo isso aqui hoje possível, que, por meio de sua honrosa indicação, com o apoio de toda a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos possibilitou essa tamanha honra em homenagem em nome do povo mineiro. E, dito isso, encerro agradecendo a todos vocês pela presença, pela amizade e pela confiança. E reafirmo o nosso compromisso com o atendimento médico humanizado, com a inovação e o avanço tecnológico, com a evolução sem a perda da essência. Muito obrigado e uma excelente noite para todos nós. Aplausos Com a palavra ao primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor líder de governo, deputado Gustavo Aladales, grande amigo, grande parceiro e feliz a iniciativa, cumprimentado por isso, por apresentar esse requerimento tão importante que deu origem a esta importante homenagem. Gostaria de cumprimentar também a senhora fundadora do Centro Médico Hospitalar Integrado, doutora Nídia Costa Moreira, que é homenageada, o senhor fundador do Centro Médico Hospitalar Integrado também, o doutor Simar Eustáquio Marques da Silva, o diretor clínico e membro do Conselho de Lei Liberativa do Centro Médico Hospitalar Integrado, doutor Emerson Fidelis Campos, também homenageado, e também o vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Júnior, o conselheiro da Fundação Educacional Lucas Machado, a Feluma, doutor Francisco Chagas, Sima e Silva, o diretor do Hospital da Polícia Civil, doutor Oscar Pinheiro Nicolai, representando aqui a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, doutora, nossa delegada Letícia Gamboge, excelentíssima senhora secretária geral de Academia Mineira de Medicina, Cláudia Fonseca Pereira, gostaria de cumprimentar todos os demais presentes aqui, neste importante evento. Os 50 anos do Centro Médico Hospitalar, o CMHI, que comemoramos nesta reunião, consiste numa história que, aviado à tradição e modernidade, resultou numa das maiores, uma das mais importantes referências na promoção da saúde em Minas Gerais. Desde o seu começo, em 1983, como clínica especializada em reabilitação, o CMHI tem se notabilizado por promover qualidade de vida e bem-estar, com atendimento seguro, humano e resolutivo. A partir de seus primeiros anos, quando oferecia serviços exclusivamente na área fisioterápica, com ênfase na ortopedia, o CMHI foi, ao longo dos anos, expandindo sua área de atuação, com atendimento em diversas outras especialidades, incluindo oftalmologia e a angiologia, inaugurado em 1996, seu centro cirúrgico. Franca demonstração de que não é possível exercer a medicina sem dar valor à vida. O hospital é também modelo, graças à sua credibilidade social de competência e excelência. A medicina que traz a marca do Centro Médico Hospitalar Integrado nos permite vislumbrar para os próximos anos a continuidade dos valores por eles cultivados, tais como segurança, confiança, respeito, honestidade e ética. por todos esses motivos, a Assembleia de Minas reconhece o Centro Médico Hospitalar Integrado toda a sua trajetória de qualidade e engrandecimento da categoria médica. Parabéns, CMHI, por seus 50 anos de fundação e por este meio século de tradição. E olha que o doutor Emerson falou de mais 50, doutor de Simarna, que bom, é tão bom pensar assim, né, gente? Receba seus dirigentes e funcionários a mensagem de reconhecimento deste Parlamento Mineiro. E, complementando aqui a fala do nosso presidente, eu confesso que eu conheço o Centro Médico e sei da importância dele, sou um admirador. doutor Simar disse assim, os pronunciamentos foram todos muito bacanas, inclusive os vídeos, fiquei muito feliz, gostei muito da sua fala, doutora. Mas ele disse, nunca o lucro a qualquer custo, atendimento personalizado, alimento para o corpo e para a alma. ouvir isso, doutor Simar. Doutor Emerson Fidelis Campos, lá da nossa Bom Despacho, no qual eu tenho uma votação muito expressiva, sou, inclusive, cidadão honorário da nossa querida Bom Despacho, família Fidelis, a do supermercado, meus amigos, meus parceiros. Saúde e compaixão, saúde sem compaixão não dá. E somos uma grande família. Então são falas que mexem muito com a gente. Parabéns. Que Deus proteja e vida longa para esta tão importante instituição. Muito obrigado. Assistiremos agora ao vídeo manifesto dos 50 anos do Centro Médico-Hospitalar Integrado CMHI. Há 50 anos começamos nossa jornada de cuidados com a saúde, oferecendo humanismo e compaixão. Com muito trabalho e foco na qualidade, construímos relacionamentos duradouros com nossos pacientes e estamos honrados em ter os melhores parceiros de saúde. Vencemos muitos desafios e tivemos muitas conquistas e nada disso seria possível sem a nossa equipe com sua mão que acolhe, sua escuta atenta e seu olhar sensível. Avançamos rumo a uma saúde mais integrada, crescendo e inovando para oferecer os melhores serviços e soluções sempre investindo em tecnologia e em nossos colaboradores e lembrando do nosso objetivo de promover mais qualidade de vida. O cuidado com compaixão é o que nos faz capazes de tocar o coração e aliviar a dor do próximo. Celebramos nossos 50 anos com orgulho, com um sorriso no rosto e uma chama no olhar. Sabemos que nossa trajetória é um reflexo do compromisso que firmamos desde o primeiro dia e estamos otimistas e confiantes sobre o futuro que nos aguarda. Temos a certeza de que continuaremos a evoluir, acolhendo cada vez mais vidas sem jamais perder de vista a individualidade de cada paciente. Os próximos 50 anos serão de grandes realizações e histórias para contar. Somos a modernidade e a tradição caminhando lado a lado. Somos o pé no chão com o olhar no futuro. Somos CMH Medicina Hospitalar. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 22, às 20 horas, destinada também a homenagear a Associação Atlética Banco do Brasil, Belo Horizonte, AABBH, pelos 70 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Obrigado.